Fala galera, beleza? PH com mais um tutorial pra vocês Na dica de hoje, vou ajudá-los a proteger ainda mais o seu roteador Como todos vocês sabem, há diversas formas de proteger o seu roteador Em questão de segurança Como atualizações de firmware Sempre atualizar as versões mais recentes que são lançadas do seu roteador Colocar uma senha forte Isso são coisas padrão Que você deve aderir Para que você fique sempre protegido quanto ao seu roteador Em relação ao ataque de hackers Para que não possam acessar a sua rede Como vocês sabem, atualmente está existindo diversos tipos de ataques por meio dos roteadores Que estão mal configurados Ou que estão com uma segurança muito fraca e frágil De fácil acesso por meio desses hackers Existe uma opção Existe um padrão de segurança Que permite que você acesse a rede wireless Sem precisar de uma senha E é chamado WPS Esse recurso serve para que você possa configurar o mecanismo de segurança WPA De forma mais fácil Você apenas coloca o nome e senha para a rede Essa configuração é padrão E vem configurada automaticamente na maioria dos roteadores Assim que você liga já o seu aparelho E para você utilizar esse WPS Geralmente Basta você clicar no botão que geralmente fica atrás dos roteadores O botão WPS Geralmente fica perto das próximas portas de rede do roteador Você vai apertar A rede vai procurar um dispositivo Que também esteja procurando por uma rede Wi-Fi disponível E vai facilitar o acesso ao aparelho Bom, basicamente é para isso que funciona o WPS Para você acessar mais facilmente a sua própria rede Mas só que são as desvantagens que fazem com que seu roteador fica vulnerável em relação a isso Apesar de como eu disse ser muito fácil para você poder acessar Através dessa função Sem digitar a senha e tudo mais Ela se trata aí de um PIN Que seria a senha De apenas 8 caracteres com apenas números Então isso facilita a descoberta de senha com mais facilidade por meio desses hackers Provavelmente se você tiver habilitado essa opção WPS E um hacker for querer invadir a sua rede Com certeza ele vai tentar por essa opção que é muito mais fácil E o grande problema do WPS É que quando o usuário não consegue se conectar Ou seja, se o hacker tentar invadir e não conseguir se conectar O roteador responde enviando um pacote chamado de EAP NEC Basicamente esse EAP NEC Ele permite que sejam descobertos os primeiros 4 dígitos aí Do seu PIN Ou seja, se você descobre os 4 dígitos E você sabe né Que os hackers com certeza sabem que O WPS contém uma senha numérica aí De apenas 8 dígitos Com certeza eles vão conseguir acessar a sua rede aí com facilidade Então pra que você tenha aí mais segurança É recomendado que você desabilite essa função no seu roteador E utilize as proteções mais fortes como WPA e WPA2 Que são um padrão que geralmente são utilizados aí Tem aquela senha que você próprio escolhe para o seu roteador E troca e altera quando você desejar Creio que eu tenha explicado como funciona o WPS Como você se conecta E quais são aí as desvantagens que faz com que você fique vulnerável ao ataque de hackers Dito isso que é importante Vamos então agora o processo de desativação aí dessa função no seu roteador Lembrando que isso pode variar o método né De roteador para roteador Porém as opções são parecidas em quaisquer Em qualquer um deles a função é parecida Independente de qual seja o seu modelo Você vai acessar praticamente as mesmas opções O meu modelo é o modelo da Thompson aí Fornecido pela operadora NET Então eu vou mostrar como vocês fazem esse procedimento Independente de qual o seu modelo Primeiramente você deve saber aí qual que é o IP de acesso ao seu roteador Então você vai vir aqui Vai digitar CMD na barra de tarefas Vai clicar com o botão direito e vai executar como administrador Depois você digita aqui IPConfig No IPConfig você vai aí no adaptador de rede Ethernet né No caso Na sua conexão de rede local Vai pegar aqui o IP do gateway padrão Dá um CTRL C aqui por cima Depois você vai entrar no seu navegador E vai colar aí esse IP Depois de colado a maioria dos roteadores Tem um tipo de senha de acesso O nome do usuário e senha Geralmente está escrito atrás do modem aí né Do seu roteador Ou você pode facilmente descobrir Pesquisando no Google aí O modelo específico do seu roteador E você vai achar facilmente esse nome do usuário e senha Depois que você colocar aqui o usuário e senha Vai em fazer login Já acessando aqui o seu roteador O painel aqui as configurações Você vai na opção wireless Isso independente do modelo Você vai na opção wireless E geralmente nessas opções Já vai ter a opção que desejamos No meu caso está aqui na opção Primer Network Clicando aqui já tem a opção WPS E está ativada como vocês podem ver Contendo aquela senha que eu mencionei para vocês De 8 caracteres numéricos Então simplesmente eu clico aqui nessa opção E vou em disable para desativar essa opção Dessa forma vai reiniciar as configurações do roteador E eu vou ter acesso simplesmente utilizando a senha aqui WPAWPA2 que eu mostrei para vocês Na qual eu tenho aquela senha que eu propriamente escolho Com até o próprio nome de rede que eu também escolho, certo? Da mesma forma que vocês tem aí E não vai mudar nada no que você já tem Essa opção como eu mencionei Ela vem configurada automaticamente, certo? E não vai mudar nada na forma que você acessa aí Digitando a senha no seu roteador aí Para acessar a rede sem fio aí Wi-Fi Não vai mudar nada Simplesmente você vai estar mais seguro Desabilitando essa outra opção Que é uma outra opção de acesso à sua rede Então eu espero que vocês tenham entendido Um vídeo bem explicado para você entender bem Como funciona essa opção, né? Essa função Deixa um like para ajudar Deixa seu comentário abaixo Sobre o que você achou desse vídeo Não se esqueça de ativar o sininho Para ficar por dentro das novidades E deixe seu like também Que é de muita importância aqui para o canal Até o próximo vídeo E valeu!